O canal Aquele Fã surgiu com a minha necessidade de poder me enxergar no YouTube. Eu sempre consumi muito YouTube e não via alguém fazendo um conteúdo de fã pra fã. Alguém que participasse dos fandoms, das votações, mutirões e tags. Aqui eu sempre fiz vídeo e senti as coisas sempre pela visão do fã. Algumas vezes eu fiquei triste e decepcionado com alguns ídolos meus, né? Como, sei lá, Justin, Fifth Harmony, Zayn, Demi. E às vezes essas tristezas e decepções nem eram tão racionais assim. Mas era a forma que eu me sentia e eu me sentia também na obrigação de poder expor isso. Recentemente eu fiz um vídeo falando de como eu achei a acessibilidade da Camila aqui no Brasil diferente aos demais países. E mesmo sendo muito agradecido por ter ido ao Meet, ido ao show, ficado no mesmo hotel que ela. E foi tudo lindo pra mim. Eu me senti meio que na obrigação de ver o lado das outras pessoas. Do que as pessoas estavam dizendo. Do que eu estava vendo também acontecer. E este foi meu erro. Pensar no que as pessoas estavam passando. Eu poderia apenas só curtir mesmo o meu momento. Fazer um vídeo aqui achando tudo lindo e maravilhoso. Eu apaguei esse vídeo e algumas discussões que tive no Twitter. Não por não concordar mais no que eu estava falando. Mas assim... Porque eu percebi que para o fandom não importa o que as pessoas passaram ou sentem. Nada disso importa. O que importa é uma imagem que precisa ser mantida. Conhecer a Camila pra mim foi um sonho realizado. O Meet com ela foi incrível. Eu me senti um amigo próximo. Alguém muito próximo a ela. O show dela é incrível. Ela se entrega. Ela se transforma no pau. As pessoas podem até dizer que eu não sou fã da Camila. Porque eu critiquei algo que eu não concordei. Mas isso não vai anular as coisas que eu sinto. Isso não vai anular o fato de eu ser fã da Camila. Apesar de tudo. Eu ainda sou fã da Camila. Ainda gosto do trabalho da Camila. E eu vou continuar acompanhando sua carreira. Como muitas pessoas me mandaram mensagem. Dizendo que Camila é humana. Vocês tem que pensar dessa forma. Eu vou terminar esse vídeo dizendo exatamente isso. Camila é humana, gente. Ela está propícia ao erro também. A justiça, ela só vai prevalecer quando for justo pra todo mundo. Se as pessoas ainda não entenderam isso. Infelizmente eu não posso ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Tchau. Seguinte. Jornal Nacional no ar. E o de hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Porque eu já fiz alguns outros vídeos hoje. Então se você não viu. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ou no final deste vídeo. Oi, eu sou a Luiz. E você está no canal Aquele Fã. Já se inscreve. Se não é inscrito, ativa as notificações. Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E bom. Falei hoje sobre Zayn e Nicki Minaj. A música de Natal da Katy Perry. As Minhas de Little Mix com Strip. E agora eu vou falar sobre Normani. Que no vídeo que eu não fiz o vídeo de manhã. Não tinha saindo ainda a música Waves. Amei a música. Provavelmente já ouviu umas 30 vezes desde que saiu. A Normani hoje estava numa rádio. E na entrevista ela falou um pouco sobre a carreira. Sobre o álbum. E já deu algumas dicas aí. A primeira delas é que em janeiro vai sair o álbum dela. A segunda é que o nome do álbum vai ser um número. E a galera já está especulando que vai ser o número 7. Porque na música Waves tem um 7 em cima. Então pode ser o nome do álbum. Ou pode ser o número da música do álbum. Então assim, vamos ficar atentos aí pra isso. Outra coisa que a Normani falou também na entrevista. Foi sobre o grupo, né? Fifth Harmony. De como ela é agradecida por esses 6 anos que ela esteve na banda. E de como foi importante pra ela. Falou também que não estaria em lugar nenhum se não fosse pelas outras 4 meninas. Então sim, você fez a conta certa. Ela incluiu a Camila nessa. Muito bonitinha a Normani, essa declaração da Normani. Uma coisa que nos preocupou muito foi o fato de ela ter dito que elas passaram o inferno. Merecem tudo o que está acontecendo com cada uma delas agora. Ou seja, que elas passaram por vários perrengues. E agora elas estão melhores, né? Estão bem. Então merecem isso pelos infernos que passaram. A gente já imagina aí um monte de coisa que já aconteceram com as meninas. Amanhã teremos clipe novo dos meninos do C.M.C.O. A parceria da Meghan Trainor com o C.M.P.O. Com eles da música Hey DJ. Ganhou o clipe. Já tem um teaserzinho maravilhoso com os meninos de roupa social e dançando. Já estou sentindo que vou amar. E a lambida do dia de hoje, gente, não podia ser diferente. Os meninos da 5 Seconds of Summer postaram aí umas fotos nas contas oficiais. E assim, a gente olha, a gente quer lamber. Então, ah Luiz, eu não quero. O problema é seu, querida. Eu teria vergonha de dizer que eu não quero lamber os meninos da 5 Seconds of Summer. Para as pessoas sensatas como eu, vamos lamber com esta linda canção de amor. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso. Comenta aí embaixo, porque eu quero ficar sabendo. Tem videozinho novo aqui, vários vídeos de hoje. Vídeos lá no canal, no segundo canal. Então assim, clica aí e vai assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Seguinte, feriadão começando e muita música boa estreando. Oi, eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito. Ative as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos. Já curte esse vídeo também para eu saber que você está gostando aqui do canal e dos vídeos. Já começamos o dia bem com Zayn Malik e a Nicki Minaj aí numa parceria. Uma parceria que estava todo mundo esperando. E assim, o que eu vou dizer mesmo sobre No Candle No Light do Zayn com a Nicki? Eu achei meio sensual, tá? Uma pegada, assim, né? Eletrônica, assim, muito legal. Amei as batidas, amei a letra e, assim, a voz do Zayn, né? Não tem como a gente não gostar. E Nicki começando. Poxa, é raro a gente ver em um feat com a Nicki, ela começando a cantar, né? Tipo, a gente sempre vê a pessoa cantando, o artista cantando. Depois ela vem, né? Com rap e tal. Então eu achei muito bacana isso. Bem diferente. Amei. Outra que nos surpreendeu hoje com música natalina. Lembra que no jornal de ontem eu falei sobre a Ali que vai lançar uma música natalina? E todas as grandes divas lançam músicas natalinas. Katy Perry resolveu lançar uma música natalina. Ela já tinha lançado uma, né? Nas outras eras, se não me engano. Mas, enfim. Lançou Cozy Little Christmas. Tá disponível aí primeiro no Amazon Music. Mas daqui a pouco tá disponível em todas as plataformas digitais. Amei o Photoshoot, as fotos que é pra Kate pra fazer a capa do single. Amei também a musiquinha. Eu amo músicas natalinas. Eu sempre faço playlist de Natal pra poder colocar na festa durante a ceia e tal. Pra não ficar naquele velho Roberto Carlos, né? Velha Simone. Que a gente sempre coloca também no Natal. Então, assim. Obrigada pelo mimo, Kate. E vou...